O RACE O RACE O RACE O RACE Ele aumenta a sua chance crítica em 5% E o seu dano em 15% Por número de Gravity Core Consumidos, tá? Pra quem não sabe, o Destroyer Ele tem um recurso que são Umas bolinhas de gravidade que você Acumula sempre que você usa Skills azuis, tá? E aí as skills de Liberation são as skills roxas Você ganha escudo Quando você tá consumindo esses Gravity Cores E você também ganha Chance crítica e dano É, chance crítica e dano pra aquela skill Não é por tempo nem nada desse tipo, tá? O Destroyer, assim como o Gun Lancer É uma das poucas classes que ainda mantém Habilidades que dão dano na cabeça, tá? Então a maioria dos Destroyers Usam este engraving de Duel Master Que aumenta os danos pela frente Em 25% Só que é aquela coisa também, né? Você não quer ficar na frente do boss O Destroyer só pode ficar fazendo isso Porque ele gera escudo consistentemente E é uma das classes mais tanques do jogo Adicionalmente Tem várias skills do Destroyer Se não me engano são 3 ou 4 Que você pode setar Que são skills de carregamento Se você gosta de carregar as skills Você vai gostar bastante do Destroyer E portanto A galera usa Super Charge E a galera que usa Que procura dano, claro Cursed Dollgrudge E Barricade, tá? Toda vez que você usa uma skill roxa Você vai pegar escudo Se eu não me engano É 5% de escudo Por cada Gravity Core consumido Então o Barricade vai até 16% De aumento no dano Caso você esteja usando o escudo Então isso aqui é muito importante, tá? Esse é o primeiro engraving O Hammer of Wrath Tradução pode vir um pouco diferente pra gente E a gente tem também aqui O glorioso Não, essa build não O glorioso Gravity Train, tá? Durante a batalha O seu gauge A sua barra de gravidade Vai recuperar naturalmente 2% E aí Quando você entra No modo de gravidade ativada A sua chance crítica Dos hits normais E do Vortex Gravitacional Aumenta em 10% E o dano aos inimigos Aumenta em 20% É uma daquelas builds É uma daquelas builds focadas no seu Z Você vai usar tudo que você puder Pra fazer o seu Z ser usado O mais frequentemente possível Provavelmente fazer uma build ali Com o Specialization Carregar bastante o Gravity Training Pra ficar batendo Batendo o Bif Como a gente faz Usando o Z E usando também o Vortex Gravitacional Nota-se Que essas builds Das 3 pessoas Dentre os 40 primeiros Destroys Eu peguei Os 3 aqui 2 são tanques Então nós temos aqui Redução de dano De até 30% Nós temos Absorção Elemental Ou Spirit Absorption No nosso servidor Que aumenta Ataque Speed E Movimento Speed Nós temos Super Charge Nós temos Heavy Armor E nós temos Crisis Avoidance Enquanto isso O brother do lado Também está com Engravings defensivos Firm Will Indomitável Heavy Armor Abbreviation Ignore Eu estou falando os nomes Que estão aqui Porque eu não Não lembro direito Os nomes do nosso servidor Pela figurinha Mas vocês vão saber Que isso aqui É incomum Até pelo desenhinho E tal No patch atual E no conteúdo atual Ninguém faz classe Tanque Ninguém realmente Se propõe a ser tanque E a gente vai falar Um pouco disso O destroyer Que não é tanque O destroyer de Hammer of Wrath Geralmente ele escolhe 3 ou 4 skills Roxas Que é a ideia As skills de liberation Você farmar as bolinhas Os gravity cores E usar a skill roxa Para dar aquela lenhada E para construir O seu escudo As skills roxas Mais usadas São o Earth Eater Que é o gira-gira Do destroyer Com umas pedras Que ficam gravitando Em volta dele O full swing O full swing Que é uma skill Que é uma skill de carregar Que dá muito dano Perfect swing Outra skill Com dano foda O sizing hammer Que é aquela skill Que faz uma parede Que faz uma shockwave E dá dano em área E aqui nós temos As 4 skills azuis Detalhe As skills do destroyer Não são como as skills Do berserker Você vê aqui Que o cooldown Do heavy crush Por exemplo Que é uma skill Que aparece muito Nas builds azuis É 5 segundos Então você vai sempre Ter skill Fora de cooldown Para você usar Dreadnought Que também É usada com muita frequência 10 segundos Andrew Payne tem 40 Ok É uma das skills Mais fortes do jogo É uma skill De segurar dano Uma skill defensiva O jumping smash Tem 16 segundos Power strike Tem 10 segundos São skills Que são usadas Com frequência Já as skills roxas Tem mais cooldown Aí nós estamos falando De 30, 36 24 segundos 22 Isso é Normal da classe Mas é difícil Você ver um destroyer Batendo auto ataque Outra coisa Uma das razões Pelo heavy crush Ser usado aqui Com tanta frequência É esse tripode aqui O lucky core Que te dá Chance De ter um core A mais Ou seja Além do core Que a sua skill Azul já gera Por padrão A skill azul Ela constrói Uma bolinha Você tinha 50% De chance De ganhar Um core A mais A ROX Que é GM Do fórum Já falou pra gente Que o destroyer Vem com todas As mudanças Que entraram agora No coreano No patch de Elgazia Ou seja Esses tripodes Serão mudados E o heavy crush Por exemplo Ele vai gerar Já duas bolinhas De gravidade Por padrão Sem chance Sem chance As skills As skills Como o earth smash Que são skills Mais fortes E mais pesadas Vão gerar Três bolinhas Então basicamente Os destroyers Vão começar A trabalhar Mais com 4-4 Do que com 5-3 Mais Com 4 azuis E 4 roxas Do que com 5 azuis E 3 roxas Esse aqui Tá fazendo 4-4 Também O head destroyer O gunzu Tá fazendo 5-3 Ele tem Full swing Perfect swing E o earth Eater E ele faz Aqui a sua escolha Dreadnought Power strike Jumping Smashing Dory pain E power shoulder As skills azuis Do destroyer Inclusive Elas não são A fonte principal Do dano E elas são Bastante versáteis Tá Isso aqui muda Bastante Você vai ver aqui Que por exemplo O sal cup Que é o número 1 Ele usa heavy crush E as outras skills Elas variam um pouco Já as roxas Variam muito Muito pouco Elas são mais Duronas A galera que escolhe As roxas Fica sempre entre Full swing Perfect swing O sizing hammer Que é a shockwave E também o earth Eater Mas aqui varia muito Power shoulder Varia o jumping smash A gente vê power strike A gente vê heavy crush O endory pain Geralmente todo mundo usa Porque é muito Muito boa E a gente vê então Nessa build De DPS Essa possibilidade 4-4 Ou 5-3 No caso Da gravidade Do gravity training E a gente vê Os caras buildando Tanque Aqui A exceção É esse último Aqui O oak Que builda Gravity training Com grudge Cursed doll Barricade Dual master E vai pra cima Com essa build Mesmo batendo De frente com o boss E usando o seu Z Sempre que possível Tá Essa aqui é uma build De DPS Mais parecido Com as skills Que a galera Ali com Hammer of Wrath Tá usando Porém A build De tanque Ela é focada Em quebrar Armadura Isso aí eu já vi Aqui nos tripods Armor destruction Armor destruction Absolute power Enfim Ela é focada Em debuffar O boss O destroyer É a classe Que dá mais stagger No jogo E é a classe Que quebra mais Efetivamente Armadura Tendo 24% Por 4 5 segundos E você pode Emendar esses períodos Então se você Rotacionar direitinho As suas skills Todos os bosses Vão ter 24% A menos De resistência A todo dano físico E isso É maravilhoso Isso é maravilhoso Então os caras Que buildaram Essa composição Aqui de engravings Com o gravity training Estão mais propensos A ser o cara Que vai ficar ali Vivo E responsável Pelo boss Tomar mais dano De todos os componentes Da party Vale lembrar Que no coreano O servidor mais avançado Já tem raid Level 60 E essas raids Level 60 São de 20 pessoas Então ter um cara Debuffando o boss O tempo inteiro E a gente já viu também A galera fazendo Essa função Com a lance master No vídeo aí De build de lance master É importante Então assim Essas pessoas Elas abrem Mão Um pouco do dano Delas Pra favorecer Os outros 20 Os outros 19 18 17 Tá Que estejam Full focados Em DPS O cara se oferece Como bait Outra mudança Que vem com um patch novo É que Algumas skills Na verdade Uma skill Essa skill aqui A ender pain Ela vai dar Taunt Também Então o destroyer Vai poder Cancelar uma skill Do boss E chamar a atenção Do boss Assim como o gun lancer Faz Assumindo assim Uma posição De tanque Propriamente dito O gun lancer Até agora Seria o único Que a gente considera Tanque Mas o destroyer Também a partir desse momento Assume esta Posição É uma classe Que bate bem É uma classe Que não tem problema De mana Infelizmente É uma classe lenta Como eu falei com você Tem muita característica De skill De acumular De segurar Então é Basicamente isso Você vai Chegar no boss Vai pegar o seu martelo E vai fazer um E demora um pouquinho Para acertar Mas os seus hits São bem dolorosos Os críticos São altos Principalmente Quando você está Quebrando a armadura E tem Um negócio No destroyer Que é muito interessante Quando você usa As skills roxas Que quebram a armadura Se eu não me engano O seismic hammer Aqui Ele também Quebrava a armadura Não, estou viajando São outros skills Que quebram a armadura Mas quando você usa Uma skill que quebra a armadura Por exemplo O próprio Endure Pain O Endure Pain Você grita e dá dano em volta E também aplica Alguns status defensivos Você pode usar ela Para quebrar a armadura Ela quebra a armadura do boss E depois encaixa o dano Né É Isso é muito interessante Porque a ideia seria Tipo O seu dano pegar E a partir desse dano Você usar os status Os debuffs Né Os Os efeitos Mas não Então todas as skills Que quebram a armadura Elas dão um dano Muito maior Do que elas aparentam E isso É uma mecânica interessante Da classe Ele sempre debufa Primeiro antes do dano chegar E o seu dano Já vai aumentado em 24% É bem roubadinho Se você quiser investigar Por si próprio E também quiser ver propaganda Aqui de lingerie Você pode vir no site Loaua.com Tá É um site em coreano Você vai ali no Google Translate Você traduz o site Põe aqui em rankings Escolhe a classe que você quer ver E sai clicando nas builds aqui Pra você Consultar O que os coreanos malucos Estão fazendo Com todas as classes Tá bom? Espero que tenha sido Informativo pra vocês Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Deixe o like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como Ogro A partir das 4 Da tarde Um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente Deixe o like